Para a nossa segunda aula de hoje, nós vamos utilizar a nossa apostila desenhar. Na página 17, você vai ter esse espaço aqui para desenhar com garfo. Olha só o nosso mascotinho aqui, ele está segurando o garfo. Você pode estar utilizando um garfinho descartável ou um garfo pequenininho aí de casa. Olha só, você já experimentou desenhar com garfo, elaborar marcas usando tinta guache e garfo plástico. Então, vocês irão utilizar as tintas vermelho, laranja e amarelo. Lembram desses borrões que nós fizemos? Então, vai ser assim, você vai colocar um pouquinho de tinta numa bandejinha, num prato vermelho, laranja e amarelo. Vai pegar o garfo, vamos imaginar que essa caneta aqui é um garfo, e vai encostar nas três cores ao mesmo tempo. Então, vai carimbar aqui nesse espaço. Olha só como que vai ficar o seu desenho, olha só, as três cores juntas. Você vai fazer várias marcas na sua apostila. Beijão, ótimo final de semana e até mais! Tchau! 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 Tchau!